Posso treinar tiro todo dia? Não, não deve treinar tiro todos os dias Se a ideia do tiro é você trabalhar ali acima do seu limiar de lactato Você trabalhar em zonas de VO2 e tudo mais A ideia do tiro é você ter um treino muito intenso Dependendo do treino intenso você precisa de uma recuperação maior Porque o dano gerado no seu organismo é muito grande Se você não der o descanso o que pode acontecer? Você pode se machucar ou você pode se adaptar? Você pode se machucar porque estressou, estressou, quebrou Ou então você se adapta, onde você consegue dar o tiro Você não consegue dar um tiro, tiro de verdade, entende? Você não vai estar dando aquela intensidade tão alta Porque você está cansada do dia anterior Então não é interessante você trabalhar com treinos de tiro todos os dias Mas aí também depende do seu objetivo, tudo mais De quem você é, para que treino de tiro todo dia Que treino de tiro você está falando, tá bom? Espero que tenha entendido mais ou menos a minha ideia E aí E aí E aí E aí E aí